Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando junto aqui a rodada de sábado galera Sabadão aí com bastante jogos, lembrando que a partir de agora vai entrar de férias aí as principais ligas da Europa, então a gente vai ter poucos jogos Mas nesse sabadão aí eu ainda consegui separar 9 jogos aqui pra vocês, 9 jogos bem interessantes E no final do vídeo como é de padrão eu vou deixar 2 bilhetes prontos, tá show? Mas antes de mais nada aí quero pedir ajuda de todos vocês pra se inscrever aqui no canal BetGreen, você que ainda não é inscrito E deixar seu like também que é o mais importante, tá? O seu like ele ajuda pra esse vídeo chegar pra mais pessoas aqui no YouTube, né? Ajuda ali no engajamento, né? Então quem puder aí já dá essa moral aí, já deixa um like no vídeo que é muito importante, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição do vídeo E também vai aparecer na parte de baixo da tela, a partir do WhatsApp vou estar passando todas as informações possíveis pra vocês, tá? E vou responder aí o mais rápido possível, corre lá e me chama que eu vou estar respondendo vocês assim que eu ver a mensagem, tá show? E também vou estar deixando o link da Estrela Bet no comentário fixado e na descrição do vídeo também Lá na Estrela Bet tá rolando uma promoção, acho que até dia 26, tá galera? Se você fizer aí o cadastro e depois está 20 reais, você vai estar podendo participar de uma enquete lá no Instagram da Estrela Bet Onde você vai estar concorrendo aí uma banca de mil reais, tá? Vai ser válido aí pros 20 melhores comentários, né? Você vai fazer o depósito, depois que você fez o depósito certinho, você guarda o comprovante Ou pelo menos ali tira um print ali da hora que você fez o depósito ali, né? Ali no extratozinho E você vai comentar lá no post lá do Instagram da Estrela Bet Dizendo um elogio da Estrela Bet, né? Por que a Estrela Bet é a melhor plataforma atualmente do Brasil, tá? Os melhores comentários aí vai estar concorrendo aí uma banca de mil reais, né? São 20 comentários que vão ser selecionados Então corre lá e faz seu cadastro na Estrela Bet, tá? Link na descrição e no comentário fixado E vamos lá, galera Os jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui A gente ainda vai ter aí campeonato italiano, campeonato inglês Então vamos ter alguns jogos interessantes aí Acredito que é a última rodada, né? Antes de entrar aí de férias, né? Só deve voltar lá em janeiro E vamos lá no nosso primeiro jogo bem cedo, né? 5h45 da manhã a gente tem campeonato da Austrália Vamos ter o Melbourne City que começou muito mal esse ano, né? Contra o Melbourne Victory Que por sua vez aí tá fazendo a campanha muito boa na vice-liderança do campeonato A gente vai ter esse confronto aí onde o Melbourne City joga em casa Mas a gente vai ver aqui o Melbourne Victory em segundo lugar Ainda não perdeu a única equipe invicta nesse campeonato, né? São 16 pontos até o momento aí Vencendo esse jogo ele pega a liderança de forma momentânea E vai torcer pra um tropeço aí do Elyton Phoenix, né? O Melbourne City, como eu falei, começou mal, né? São 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas Mas acredito que o time agora vai em busca aí dessa vitória em casa, né? Acredito que vai ser um jogo interessante pra assistir gol das duas equipes E até mesmo pra assistir 3 gols ou mais, tá, galera? Acredito aí que o Melbourne City jogando em casa marca um ou dois gols E o Melbourne Victory que vem de uma fase muito boa marca também um golzinho, né? Então primeira opção aqui a gente pega o ambos marcam E a segunda opção aqui a gente pega o mais de dois gols e meio na partida Placar pra esse jogo vou arriscar 3x2 casa Talvez um empatezinho de 2x2 Agora vamos aqui pro campeonato inglês Premier League Vamos ter aqui o West Ham jogando em casa contra o Manchester United Jogo 9h30 da manhã O jogo valido aí pela rodada 18 da Premier League, né? A gente vai ver o West Ham em 9º lugar com 27 pontos Vencendo esse jogo ele vai a 30 Então passa o Brighton, passa o Manchester United e passa também o Newcastle, né? Então ele pula aqui 3 posições E o Manchester United por sua vez tá com 28 pontos Vencendo aí, sobe uma posição e vai torcer pro tropeço do Newcastle, né? Então acredito aí que vai ser um jogo bem interessante pra gols, tá? Acredito aí que no primeiro tempo, por exemplo, a gente assiste pelo menos um golzinho ou mais E no jogo todo acredito aí que bate o ambos marcam Então primeira opção aqui a gente pega o mais de meio gol no primeiro tempo E a segunda opção aqui o ambos marcam Placar pra esse jogo vou arriscar um empate de 1x1 Agora vamos aqui pro campeonato italiano Série A Vamos ter aqui o Bolonha contra a Atalanta Jogo 11 horas da manhã, jogo na casa do Bolonha Bolonha que vai fazer um campeonato muito bom nesse início, né? Tá aqui em quarto lugar com 28 pontos, né? Até o momento aí 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas apenas, né? Que campanha do Bolonha por sinal, né? E a Atalanta por sua vez tá em sétimo lugar aí com 26 pontos Vencendo esse jogo, ele passa o Bolonha inclusive e pega a quarta posição De forma aumentando, né? Porque as outras equipes também vão jogar, né? Então é um jogo muito interessante aí pra assistir dois gols ou mais E até mesmo pra assistir gol das duas equipes, né? Então primeira opção aqui a gente pega o mais de um gol e meio na partida E a segunda opção a gente pega o ambos marcam Placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 casa Agora vamos pra mais um jogo aqui da Premier League Vamos ter o Tottenham contra o Everton Jogo meio-dia Jogo na casa do Tottenham O Tottenham aí que vai vivendo altos e baixos nesse campeonato, né? Tá em quinto lugar Vem de duas vitórias seguidas, né? Quanto o Nottingham e quanto o Newcastle Então querendo ou não vai vir motivado aí pra esse jogo E vai pegar o Everton que vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas, né? Venceu o Nottingham, venceu o Newcastle, venceu o Chelsea E venceu o Burnley, né? Então assim, vem de uma sequência muito boa E lembrando que a equipe começou com menos 10 pontos Decisão da Federação, tá galera? Se não era pra estar com 26 pontos Aqui em 11º lugar, né? Na verdade 11º não, né? Em 10º lugar aqui na verdade no lugar do Chelsea, né? Então assim, a gente não pode ficar olhando aqui Esse fator do Everton tá aqui perto da zona do rebaixamento não Porque começou com menos 10 pontos, né? Então esse jogo aqui Eu acredito que a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto Com chance de 3 gols ou mais E também vamos ter chance aí De assistir aí o gol das duas equipes, né? Especialmente que o Tottenham tá com uma defesazinha ali Que não dá confiança não, né? Então, primeira opção aqui A gente pega mais de 2 gols e meio na partida E a segunda opção A gente pega o ambos marcam Placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 casa Agora vamos aqui pro Campeonato Inglês Championship A segunda divisão da Inglaterra Vamos ter o Leicke jogando em casa Contra o Rotterdam Jogo que acontece meio dia Jogo bem interessante aí pro Leicke vencer E ficar na liderança de forma isolada, né? E torcer pra um tropeço do Ipswich Que vai ter um confronto complicado Contra o Leeds United, né? Então eu acredito aí Que o Leicke tem oportunidade aí De colocar até 6 pontos aí de vantagem, né? Dependendo do resultado do Ipswich Pra isso vai ter que vencer Jogando em casa é uma equipe muito forte, né? Até o momento 9 vitórias e 2 derrotas E o Rotterdam aqui é o último Colocado com apenas 2 vitórias 7 empates e 13 derrotas Uma equipe que com certeza vai voltar Pra terceira divisão, né? Então nesse jogo aqui Eu acredito que o Leicke vai tentar resolver A partida o mais rápido possível, né? Então a primeira opção aqui A gente pega a casa Vence no primeiro tempo E a segunda opção Mais de 2 gols e meio na partida Colocar pra esse jogo Vou arriscar 3x0 casa Talvez um 3x1 Agora vamos aqui pro campeonato da Turquia Vamos ter aqui o Trumbzinsport Jogando em casa contra o Basak Zerri Jogo 1h da tarde Jogo interessante pra gols, tá galera? Acredito que a gente vai assistir aí Pelo menos uns 2 gols Ou quem sabe até mais No primeiro tempo Eu acredito também que bate um golzinho A gente vai ver aqui o Trumbzinsport Em quarto lugar 26 pontos É uma equipe que tem 27 gols marcados 19 gols sofridos E o Basak Zerri Que tem 18 gols marcados E 21 gols sofridos Tá aqui em 12º lugar Com 18 pontos Vem de 2 vitórias seguidas Contra o Sivasport E contra o Ratajsport, né? Então vem de 2 vitórias seguidas E acredito aí Que vai ser um jogo Muito interessante pra gols, tá galera? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês Aqui é o mais de meio gol No primeiro tempo E a segunda opção aqui A gente pode estar pegando Mais de 2 gols e meio na partida Pra cá pra esse jogo Vou estar riscando um empate De 2x2 Agora vamos aqui Pro jogo da rodada, né? Vamos ter o grande clássico aí Duas equipes da ponta Do campeonato inglês, né? Vamos ter de um lado O Liverpool jogando em casa Contra o Arsenal Jogo 2h30 da tarde Jogo que vale muita coisa, né? Isso porque o Arsenal Tá na liderança do campeonato Com 39 pontos E logo seguido O Liverpool com 38, né? Então é aquele famoso jogo ali Pra poder o Arsenal Se isolar na liderança Ou pro time do Liverpool Pegar a liderança de volta, né? Então eu acredito aí Que vai ser um jogo bem emocionante Eu particularmente Não apontaria favorito Porque realmente São duas ótimas equipes, né? Acredito que vai bater aqui 3 gols ou mais O ambos marcam Também é bem provável De acontecer No confronto direto Se a gente for ver aí Tem 2 vitórias do Liverpool Uma vitória do Arsenal E 2 empates Então assim Os dois últimos confrontos aí Mais recentes, né? Um já tem mais de um ano Que foi em 2022, né? Outubro Ficou 3x2 Arsenal E no último confronto Que foi no mês de março, né? De 2023 desse ano Ficou um empate de 2x2, né? Então assim Acredito que a melhor opção Que tem aqui É o ambos marcam, tá galera? Nossa primeira opção aqui Vai ser o ambos marcam E a segunda opção A gente pode estar pegando aqui Mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo, galera Vou estar repetindo aí Um empate do último jogo 2x2, tá? Acredito que vai ser um empate aí De 2x2 Agora vamos aqui Pro campeonato da Arábia Saudita O famoso sauditão, né? Vamos ter o Al Itrad Contra o Al Haed Jogo 3 horas da tarde O jogo vai ser na casa do Al Itrad O Al Itrad que fez uma campanha Lamentável no Mundial, né? Simplesmente aí A equipe foi eliminada Por Al Ali Logo nas quartas de final Não conseguiu chegar nem na semi E acabou perdendo aí De 3x1 Uma derrota aí Bem dolorida, né? Mas no campeonato A equipe vai em busca De mais uma vitória Pra poder subir na tabela, né? A equipe tá com 28 pontos Em sexto lugar, né? Então preciso vencer aí Pra chegar a 31 pontos E ficar nessa briga aí Pra poder participar Da Liga dos Campeões aí Da próxima temporada, né? Liga dos Campeões da Ásia, né? Então assim Acredito aí Que o time não vai decepcionar em casa Especialmente vai pegar o Al Haed Que é o penúltimo colocado Uma equipe bem fraquinha E com isso A gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence, né? Al Itrad Pra vencer esse jogo Segunda opção aqui A gente pega mais de meio gol No primeiro tempo Pra cá pra esse jogo Vou arriscar 2x1 casa Talvez um 3x1 Agora vamos pro nosso último jogo Um clássico italiano, né? Vamos ter aqui a Roma Jogando em casa Contra a Napoli Napoli que tomou Uma cipoada de 4x0 Na Copa da Itália E foi eliminada, né? Por Frosinone A Roma, por sua vez Vem de uma derrota Também aí Por Bolonha Que vai fazendo Um ótimo campeonato Que a gente comentou, né? Então são duas equipes Que precisam mais do que nunca Dessa vitória, né? O Napoli aí Que simplesmente Tá em quinto lugar, né? A campanha bem abaixo do esperado Bem distante da liderança Que a Inter botou 41 pontos Tá bem isolado na liderança E a Roma em oitavo lugar Tentando buscar uma vaguinha Na Liga Europa Na Liga dos Campeões É começo de campeonato Então ainda tem chance De chegar aqui Na parte de cima da tabela, né? Então vai ser um jogo Muito equilibrado Entre essas duas equipes No confronto direto Se a gente for dar uma olhada Aqui, Napoli tem favoritismo Mas como a gente Tá falando de momento O momento do Napoli Não é interessante, né? Se a gente for pegar aí O momento da Roma É um pouco melhor Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um Guayman na partida E a segunda opção A gente pode estar pegando aqui O ambos marcam Placar pra esse jogo, galera Vou estar arriscando Dois a um caso Acredito que o Roma vai surpreender Vai conseguir essa vitória Enfim, galera Finalizamos aqui Nossos palpites Pra esse sabadão Espero que vocês gostem Que possam lucrar Bastante, tá? Nessa rodada E agora vou estar deixando Pra vocês aí Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro É esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro bilhete Pra essa rodada De sábado A gente vai com três jogos Primeiro jogo que a gente pegou Campeonato Inglês Premier League West Ham contra Manchester United A gente botou aqui Mais de um Guayman na partida Segundo jogo Outro jogo da Premier League Liverpool contra Arsenal Mais de um Guayman na partida também E o terceiro jogo Campeonato da Arábia Saudita Jogo entre Al-It-Had Contra o Al-Raed A gente botou vitória Do Al-It-Had Nesse jogo Nosso bilhete Gerou mod final, galera De dois e três A gente simulou com cem reais Pra ter um retorno potencial De duzentos e três reais E setenta centavos Esse bilhete Acredito que tem Setenta e cinco por cento De chance de bater Então, um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance de green Agora, vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo bilhete A gente pegou três jogos Focados no mercado de gols, né Primeiro jogo aqui Campeonato Italiano Bolonha contra Atalanta Mais de um Guayman na partida Segundo jogo Segunda divisão da Inglaterra Premiership A gente pegou o Leicester Contra o Rotterdam A gente botou aqui Mais de meio gol No primeiro tempo E o terceiro jogo Campeonato da Turquia Jogo entre Trambus Em Sport Contra o Basak Zerri A gente colocou aqui Mais de um Guayman na partida Esse bilhete Gerou uma odd final, galera De dois e quatorze A gente simulou aqui Com cem reais Pra ter um retorno potencial De duzentos e quatorze reais E vinte e oito centavos Esse bilhete Acredito que tem Setenta por cento De chance de bater Então, um bilhete Também muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra esse sabadão Enfim, galera Finalizamos mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixe um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta Que é muito importante O seu comentário E quem puder Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Grupo de Whatsapp Telegram Convido o pessoal A conhecer o canal BetGreen Que eu vou agradecer Muito a todos vocês Tá show? Um forte abraço Um ótimo lucro Nesse sabadão E conto com a presença De vocês aqui No próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui!